Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Chegando na hora boa, na hora sagrada para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, vem, 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 vem! Tem tudo aqui no BG, eu aqui e você aí, parceria que deu certo para inaugurar a semana de informação, não me abandone, vem comigo, segunda-feira, 3 de julho de 2023, e você anote aí no seu calendário, tá? Porque o julho vai passar voando, é, metade do ano já foi embora, o BG já está no ar com imagens ao vivo, nas lentes dele, o Wellington Cunha, Lírio dos Vales, olha só, rapaz, vai lá, Moniê, eu sei que gosta de imagem, é, agora ele me pegou, rapaz, porque eu sei que ele mostrou o Rio dos, e ao fundo lá, a Pedra Negra, e Vituruna, agora onde é que ele está, rapaz? É, em perspectiva aí, parece o Bairro São Paulo, é isso mesmo, produção? Bairro São Paulo aí, ó, alô, lá, Moniê acertou, o Wellington Cunha, parabéns, garoto, que fotografia bela, hein? É nesse minuto que o pessoal tira a foto em casa pra mandar aqui, sabia? Pra falar assim, tô acompanhando o balanço, o balanço, é, aí sai lá, hoje é segunda-feira, 3 de julho, com essa imagem maravilhosa, aí você pode parabenizar também na fotografia, o Wellington Cunha, porque é dele, essa idealização aí, ó, aplausos para o Wellington Cunha, aplausos para Rio Doce, e Vituruna, Leste e Nordeste, tamo junto, tem também imagens da Câmara da TV Leste, aí ó, é, diretor, hoje eu vou te pegar, hein? Aí, tá instalado aqui no prédio do emissor na Vila Rica, mostrando em perspectiva lá, um pedaço da Vila Bretas e um pedaço também lá da cidade, né? Mas tem sol, diretor, ficou fácil a sua tarefa? Por que que essas nuvens estão mais assim, digamos, espalhadas? O sol deu uma espalhada nela e daqui a pouco elas vão reunir. Novas nuvens se formando, muito obrigado, diretor. 29 graus de temperatura, umidade relativa do ar varia entre 31% e 91%. Viva o balanço geral, vem comigo que tem informação no ar. E o balanço tá cheio, presta atenção. E aí